Bolsonaro não estivesse hoje no cargo de presidente. Eu acredito que você e quem estivesse com você estaria apoiando o presidente atual. É, mas veja bem, se a esquerda tivesse ganhado, eu ia embora do país. Ah, entendi. Eu ia embora do país. Será? Não, se a esquerda tivesse ganhado aí, eu ia embora do país. Eu vi os meus amigos venezuelanos há 15 anos atrás, me falavam isso. Luciano, eu estou vendendo a minha empresa. Eu cheguei a uma reunião, uma vez tinha uns 10 empresários. Todos estavam vendendo a empresa. Eu disse, mas por que você está indo embora da Venezuela? Senhor Luciano, nós vamos perder o país, nós vamos perder nossas empresas. Isso há 15 anos atrás. O que aconteceu? Quem saiu primeiro, levou o dinheiro que vendeu a empresa. Quem ficou, quebrou, perdeu tudo. Ou seja, eu não trabalhei 33 anos para perder tudo o que eu tenho. Eles tomam a empresa do cara. Eles odeiam empresários. Eles querem todo mundo. Aliás, a esquerda diz que adora pobre. Eles adoram tanto pobre que deixa todo mundo pobre. Eles deixam todo mundo miserável. Todo mundo passando fome, dependente deles. Então, eu tinha certeza que se a esquerda vencesse, jamais, jamais nós pegaríamos o país de volta. Por isso que eu me dediquei 24 horas por dia para destruir essa esquerda maldita.